Rock Santeiro voltou. Santeiro? E agora é para ficar. Sou eu mesmo, padre. Eu tô de volta. A primeira novela da Globo lançada em DVD. Rock, meu amor! Você vai reviver personagens inesquecíveis. Eu sou Pacina? Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha que tá, olha que tá. Mas quem tá dentro não sai. Tô certo ou tô errado? Obrigado.